Na noite da última sexta, dia 20, a MCZ lançou de forma oficial, durante o tradicional coquetel de congraçamento, a Exposição Curvelo 2018. O já tradicional coquetel acontece todos os anos para lançar oficialmente a Exposição Agropecuária de Curvelo. Com a presença do prefeito Maurílio Guimarães, o presidente da MCZ Gustavo Pitangui, a secretária de Cultura e Lazer Marivete, o diretor de eventos Fernando Dairon, além dos representantes da EB Produtores e Produções Glauquilão. Diversas outras autoridades e representantes da sociedade civil também marcaram presença no evento. A dupla, Tully e William, surpreenderam a plateia, quando alternaram entre o sertanejo, forró e músicas da cultura pop tocadas no violino. Além da Quintaneja Solidária, em prol da convívio, a 75ª do São Agropecuário contará com artistas consagrados em seus shows de abertura. Tiago Brava e Gustavo Mioto se apresentam na sexta-feira, dia 11 de maio, enquanto Anitta e Léo Santana animam o sábado, no dia 12. Os ingressos podem ser adquiridos nas lojas Quarta Dimensão, Curvelo e Corinto, lojas Cabocla e Stock Bar.